Gente, desta vez, este canal vai falar sobre a fixação biológica de nitrogênio. O que é isso, a fixação biológica de nitrogênio? É quando você tem micro-organismos adubando as plantas com nitrogênio. Esse nitrogênio está na forma de amônio. É basicamente isso, de forma bastante resumida. E de onde é que vem esse nitrogênio? Esse nitrogênio vem da nossa atmosfera. O nitrogênio está junto com o oxigênio na atmosfera. E ele lá na atmosfera representa 80% de toda a atmosfera. Então, nós vamos iniciar esse assunto. O foco deste vídeo é falar mais especificamente da infecção da planta. Ou seja, da entrada da bactéria lá na planta. Porque é a bactéria que fixa o nitrogênio, não a planta. Então, nós vamos focar nessa entrada da bactéria na planta. Esse é o início de todo um assunto que é bastante amplo, bastante conhecido. Então, vamos lá a esse assunto. A questão é o seguinte. Como é que a bactéria entra dentro da planta? Ou melhor, qual é o grupo de bactérias que fixam o nitrogênio que nós vamos abordar neste vídeo? Esse grupo de bactérias, esse grupo de bactérias é chamado de risóbios. Risóbios. Então, o que são risóbios? São bactérias que, quando entram dentro da raiz da planta, Elas fazem com que a planta forme uma nova, um novo órgão. Esse novo órgão chama-se nódulo. Isso em leguminosas. Então, vamos aí. Então, vocês vejam aqui, nós temos aí dois organismos. A leguminosa, que é uma família aí composta de muitas plantas, temos as leguminosas e, do outro lado, nós temos a bactéria, o risóbio. Então, como é que esse risóbio entra dentro da planta e induz a formação do nódulo? Então, vamos aqui entender melhor isso. Para isso acontecer, a planta, que é uma leguminosa, ela tem que conversar com a bactéria, que é o risóbio, nesse caso. Como é que se dá essa conversa? A planta, ela libera compostos que são chamados de flavonoides. Então, aí, o risóbio percebe que aí já há um diálogo com ele. O risóbio e a bactéria já percebem que aí é uma conversa. Então, o risóbio diz assim, Então, vou me aproximar ali da planta para ver o que essa planta me diz, o que pode me dar mais, quais as negociações que a gente pode estabelecer. Então, o risóbio vai seguindo aqueles flavonoides, esses compostos químicos, vai seguindo esses flavonoides, até chegar próximo da raiz. Então, essa interação se dá na raiz. Então, o risóbio chega, então vocês vão ver aqui, nessa figura, onde estão os risóbios. Os risóbios vieram de longe, vocês podem ver aí, e se colocaram aqui. O que é isso aí que eu estou marcando aí? Isso aí é um conjunto de risóbios. Estão aonde? Estão aderindo sobre o pelo radicular. Então, onde é que está o pelo radicular? O pelo radicular é essa aí. E aí, o pelo radicular, ele está numa camada da planta chamada de epiderme. Essa camada aqui, toda essa camada aqui, Toda essa camada aqui é epiderme. Essa primeira camada aí da raiz chama-se epiderme. Adentrando mais os tecidos radiculares, vocês vão ver o córtex. O córtex começa aí. Nesse caso aí, temos o córtex externo. Depois, aqui no meio, aqui no meio nós vamos ter córtex central, aqui no meio, e vocês já podem adivinhar que mais, para o próximo ali dos feixes vasculares, aqui, assim, nós temos aí córtex interno. Onde é que estão os feixes vasculares que eu estava falando para vocês? Os feixes vasculares são esses aqui. São esses aqui. São os feixes vasculares. Aí tem o floema, xilema. Então, é basicamente isso, a anatomia do maraís. Então, nós vamos voltar lá para o pelo radicular ou para o pelo absorvente. E para aquele conjunto de bactérias que se formaram aí. Então, nós temos aqui um conjunto de bactérias. Essas bactérias não estão ali paradas no tempo. Elas estão se dividindo, se multiplicando, estão formando colônias. Vocês estão vendo aí que temos um grande conjunto de bactérias. E isso, como que a gente chama isso? A gente chama isso de foco de infecção. Isso é um foco de infecção. Lembrando que nós estamos falando aqui de risóbios. Esses risóbios estão aí. Ok. Agora, a questão aqui é importante. Como é que a planta sente? Por exemplo, a gente, o contato, a gente percebe que aqui eu tenho um celular, tenho um óculos. Mas como que a planta percebe que essas bactérias estão aí nesse pelo radicular, não num outro pelo radicular? Então, a planta tem o que a gente chama de receptores de exopolissacarídeos. Receptores de exopolissacarídeos e receptores de fatores norte. São receptores mesmo. Como a palavra diz, recebe algo. Vai receber fatores norte. Vai receber exopolissacarídeos. Então, as bactérias, mais especificamente os disóbios, eles produzem exopolissacarídeos e liberam fatores norte. Quando chegam aqui nessa região apical da raiz. Essa região apical, a gente chama de região apical, a ponta não da raiz, nesse caso, do pelo radicular. Então, esses disóbios liberaram fatores norte, exopolissacarídeos, a planta. Então, através daqueles receptores de exopolissacarídeos e fatores norte da planta, detecta onde que se encontra esse foco de infecção. Tudo bem? Agora, vejam só. A planta precisa fazer o quê? Colocar esses disóbios para dentro dela. E os disóbios, eles querem que a planta os coloque lá dentro. Na verdade, eles induzem esse processo da planta colocar essas bactérias para dentro das suas células. Porque lá esses disóbios estarão protegidos de predadores. Então, como é que isso acontece? Como é que esses disóbios já entram dentro da planta? Então, isso começa justamente com os próprios disóbios. Eu acabei de dizer aqui para vocês que os disóbios, eles liberam os fatores norte. O que esses fatores norte fazem lá dentro da planta? Eles vão movimentar o citoesqueleto citoplasmático. Então, é como se fosse um esqueleto, é como se fossem os nossos ossos. Esses esqueletos é que vão dar forma ao citoplasma. Aquela forma tridimensional do citoplasma é conferido por esse citoesqueleto citoplasmático. Mas quais são esses integrantes desse citoesqueleto citoplasmático? São os microfilamentos de actina e os microtúbulos de tubulina. Então, são dois, os principais componentes do citoesqueleto citoplasmático. São os microfilamentos de actina e os microtúbulos de tubulina. Então, são esses dois. São como se fossem ossos ali do citoplasma. Então, vamos aqui de novo. O que é que os fatores nortes, quando chegam no pelo radicular, fazem? Fazem com que os microfilamentos de actina e os microtúbulos de tubulina se movimentem. Se movimentem. Só isso acontecendo, mas só especificamente no pelo radicular. Lembrando que o pelo radicular é uma célula. E aqui, passou-me despercebido, cada quadradinho desse aqui que está aqui, por exemplo, isso é uma célula. Isso tudo aqui, daqui até aqui embaixo, vou colocar uma seta aqui para facilitar isso tudo que eu estou querendo mostrar. É uma célula. Essa célula chama-se pelo radicular. Então, vocês vão ver essas divisões que aparecem aqui dentro. Essa aí, por exemplo, isso é outra célula. E aqui temos células pequenas, que estão em divisão. Então, pronto. Só para esclarecer isso. Então, pronto. Vocês viram que os fatores nortes estão movimentando o esqueleto citoplasmático do pelo radicular. Movimentam para quê? Para quê? Para induzir o crescimento por enrolamento do pelo radicular. Essa é uma das formas com que as bactérias adentram os tecidos da raiz. É uma das formas com que as bactérias infectam a raiz. Mas existem outras. Outras. Quais são? Então, através da sua penetração ali pelos sítios de emergência da raiz lateral? Ou então, isso acontece quando? Em que cultura? Por exemplo, essa entrada dos jizobos através dos sítios de emergência da raiz lateral? Acontece no amendoim. Em Ashinomen e Sebásnia, aí os jizobos entram através dos primórdios radiculares que se encontram no caos. Então, os jizobos entram pelo caos. Agora, na soja e trevo, é que os jizobos entram através de um pelo radicular que está em crescimento. Que é este caso que eu estou ilustrando aqui. Então, nós tivemos esse... Vamos ter esse movimento dos microfilamentos de actina e dos microtúbulos de tubulina para que haja o crescimento por enrolamento do pelo radicular. E como é que se dá esse crescimento por enrolamento do pelo radicular? Então, vamos passar agora para essa segunda... Esse segundo pelo radicular que está aí. Estão vendo aqui que a ponta do pelo aqui... Que a ponta do pelo se dobrou em direção ao foco de infecção. Em direção aos jizobos. Como é que isso ocorreu? Isso ocorre porque vocês podem ver aqui... Cada um desses traços aqui, longo, que está aqui representado... São microfilamentos de actina. Eles formam uma malha dentro da raiz. E para que serve essa malha? Essa malha é como se fosse uma malha ferroviária por onde vão caminhar as miosinas. As miosinas são essas... Vocês estão vendo aqui umas pequenas... Um bonequinho aqui, né? Com um círculo aqui em cima. Tem um bonequinho com um círculo aí em cima. Tem vários aí. Isso aí que são as miosinas. O que elas estão carregando? Estão carregando vesículas que foram liberadas pelo complexo do Gold. E essas vesículas carregam o quê? A matéria-prima necessária para o crescimento da parede celular. Para a expansão da parede celular. Que a hemicelulose, microfibrilas de celulose e a pectina. Estão carregando isso em direção ao ápice. Ao ápice que nós falamos aqui. Na ponta do pelo radicular. Que está em crescimento. É o ápice que cresce. Então cargaram isso para lá. E eles chegam aqui, esses miosinas. E despejam esse conteúdo aqui na ponta da raiz. Então o que acontece aí? A parede celular começa a ser construída. Isso permite um crescimento da ponta. Só que aí, esses microfilamentos de actina. E os microtúbulos. Eles direcionam esse crescimento da raiz. Em direção. Direcionam esse crescimento do pelo radicular. Em direção ao foco de infecção. Em direção aqui aonde estão os risórios. Então há um movimento desse. Dessa ponta do pelo radicular. Em direção ao foco de infecção. E o que é que faz com que esse movimento vá para ali? São os próprios fatores nódeos. Porque eles é que vão induzir esse movimento. Do citoesqueleto citoplasmático. Em direção ao foco de infecção. Então por isso que há esse dobramento do pelo radicular. Então esse pelo radicular. Continua com seu crescimento puro enrolamento. Vocês podem ver aqui. Aqui nesse pelo. Esse crescimento avançando mais. Até formar um laço. Estão vendo aí que é um laço. Nesse outro pelo radicular. Se forma um laço. E esse laço faz o que? Ele laça. Os risórios. Amara. Aprisiona os risórios. Amara esses risórios. Sobre o próprio pelo radicular. Amara isso. Isso se fecha hermeticamente. Isso se fecha hermeticamente. Se fecha completamente. Se forma aí uma pequena bolsa. Uma bolsa de infecção. Que é totalmente selada. É fechada hermeticamente. Ela é selada. Quer dizer. Essa bolsa aí. Passa a não ter mais contato com o meio externo. Porque aí temos o solo. Temos outros organismos. Microorganismos. Temos fungos. Então esses fungos poderiam querer se aproveitar. Desses risórios para entrar na planta. Então para a planta evitar isso. Para essa leguminosa evitar isso. Ela fecha. Sela essa bolsa de infecção. Então fica isso tudo fechado. Os risórios que ficarem fora. Não vão ter mais. Não vão ter como entrar dentro da planta. Só vão entrar os que estão dentro dessa bolsa de infecção. Então vocês podem ver aí o que acontece. O crescimento por enrolamento. O que é? É essa formação. É como se. É essa formação de um laço. É como se você quisesse. Transformar o pelo radicular em uma corda. E você amarar essa corda sobre ela mesmo. É isso que é um crescimento por enrolamento. De um pelo radicular. Então se formou esse laço aí. Que esse laço acaba se fundindo. Dentro do próprio pelo radicular. Se funde ali. Se funde dentro. Se você tivesse uma corda. É como se fundisse a corda. Através do laço que você fez. Ele de uma forma irreversível. Ok? Mas esse crescimento. Ele continua. O crescimento pelo radicular continua. Só forma o laço ali. E o crescimento pelo radicular continua. Ok. Então. Por que que se forma esse laço? Por que que se forma uma bolsa de infecção selada? É para o que? É para não permitir o contato com o meio externo. Não havendo contato com o meio externo. O que acontece? Vejam aqui. Aí nós temos aqui o que se chama de canal de infecção. Vou aqui sublinhar. Vocês têm aqui. Essa estrutura marrom aí. É o canal de infecção. Vocês podem visualizar melhor o canal de infecção aqui. Já dentro das células corticais. Então esse é o canal de infecção. Ok? Então. O que acontece? A planta fez aquela bolsa selada. Então ali na bolsa selada. A própria planta começa a degradar a sua própria parede celular. Através de uma enzima chamada pectato liase. Ela começa a degradar a própria parede celular. Do pelo radicular. Degrada ali. E ali se abre uma portinha. Para os risóvios poderem ser transportados até lá. Nas células do primórdio nodular. Então o que? Se abrir uma portinha ali. Só que essas risóvios não podem estar em contato com o citoplasma. Do pelo radicular. Nem de nenhuma célula. Então esses risóvios só podem ser transportados dentro do canal de infecção. Que é esse aqui. Só aqui. Que o canal de infecção é o que? É uma estrutura oca e transcelular. É um ambiente apoplástico. Apoplástico é o que não é dentro da célula. Né? Então. Como é que primeiro vamos. Como é que se separa o canal? Como que se separa o canal de infecção do citoplasma? Do pelo radicular? Como que isso é separado? É separado através da construção de uma parede celular. Entre o canal de infecção. Né? E o citoplasma. O citoplasma estaria aqui. O canal de infecção aqui. Então. Aí ocorre uma construção de parede celular. Que vai separar. O citoplasma do canal. De infecção. Né? E também há a construção do canal de infecção. E quem que traz a matéria-prima para a construção. Desse canal de infecção. E para a construção da parede celular. Né? Mais uma vez. Como é que essa matéria-prima vai ser trazida? Aí vai se formar a malha. Né? Ou melhor. Você vai ter o movimento do citosqueleto. Citoplasmático. Né? Aqui composto por microfilamentos de actina. E microtúbulos aqui embaixo. Né? Então esse citosqueleto citoplasmático. Ele vai se movimentar. De forma a direcionar esse crescimento do. Da parede. Esse crescimento do canal de infecção. E ao mesmo tempo direcionar. Onde vai ser construída a parede celular. Então se formou essa malha aí. De microfilamentos de actina. Que está aqui. E sobre essa malha. Vocês podem visualizar aqui melhor. Tem esses bonequinhos aqui. Que são as miosinas. Carregando aqui em cima delas. Essas... Essas bolinhas aí. Né? Essas bolinhas aí. Que são vesículas. Né? E essas vesículas vêm do onde? Vêm do complexo do Gold. Né? E aí dentro tem o quê? Tem a matéria-prima necessária para a construção do canal de infecção. E para a construção da parede celular. Que vai delimitar ali. O canal de infecção. Da membrana... Da membrana... Celular. Né? Então... A membrana celular será separada. Desse canal de infecção através de uma parede celular. Então vejam. Que os isóbes em nenhum momento. Até agora estão em contato. Com o citoplasma. É... Da planta. Né? Com o citoplasma da célula. Né? Então... Esse canal de infecção. Ele é construído. Em cada célula. Né? Inicialmente o canal de infecção é construído. Na célula chamada pelo radicular. Então... Ele é construído. Aqui em cima. Começa aqui em cima. Se degradando a parede celular. Depois ele é construído até aqui. Na base dessa célula. Né? Que é o pelo radicular. Né? Chega aqui embaixo. Esse canal de infecção. A sua construção cessa. E os isóbes são então transportados daqui. Do ápice do pelo radicular. Em direção à região basal. Né? E eles ficam aglomerados aqui. Nessa região aqui. Ficam aglomerados aí. E aí o que acontece? A célula cortical. Que é essa aqui. Ela também faz uma degradação localizada da sua parede celular. E daí ela inicia a construção de um outro canal de infecção dentro dela. Então esse processo vai se repetindo em cada célula. Até o canal de infecção se propagar aqui dentro do córtex. Como vocês podem ver aí. Lembrando que o canal de infecção é uma estrutura da planta. Não é da bactéria. Então esse canal de infecção se propaga aí pelo córtex central. E o córtex externo. Esse canal de infecção se propaga aí. Transportando o que? Os isóbes. Que são bactérias que fixam nitrogênio. E então algumas células do primórdio nodular. Onde é que está o primórdio nodular? É aqui. Essa região aqui onde vocês têm as células aqui em divisão. Estão vendo aqui que a quantidade de células é maior. Temos muitas células aí se dividindo. E as células são pequenininhas. Então aí nós temos um primórdio nodular. Algumas células desse primórdio nodular, eles vão fazer o quê? Elas começam a liberar vesículas. E essas vesículas vêm aqui para próximo do canal de infecção. E o canal de infecção libera para essas vesículas os isóbes. Libera para essas vesículas os isóbes. Então e esses, depois de esses, depois dessas vesículas, voltam a entrar no citoplasma vegetal. Essas vesículas voltam a entrar no citoplasma de uma célula vegetal. Então aqui vocês podem ver uma célula vegetal ampliada. Está bem claro aqui. Nós estamos focando mais especificamente nessa região aqui. E onde é que está aí a vesícula que contém esse isóbe? Onde é que está? Está aqui. Vou mostrar aqui. É uma outra cor. Está aqui. Essa é a vesícula que contém esse isóbe. Só que o isóbe, a partir do momento que ele entra dentro dessa vesícula, deixa de ser isóbe. E passa a ser chamado de bacteróide. Porque é o bacteróide que fixa nitrogênio, não é o isóbe. Dentro da planta, dentro de uma célula vegetal, dentro de um citoplasma de uma célula vegetal, quem fixa nitrogênio é o bacteróide, não o isóbe. Então esse isóbe adentra o citoplasma vegetal, se junta às outras organelas, só que ele é convertido em bacteróide. E aquela vesícula que entrou dentro do citoplasma da planta também se transforma. Se transforma em quê? Se transforma em simbiosomo. Simbiosomo é isso aqui. É o que está aqui. Simbiosomo é o que está aqui dentro desse círculo verde aí. Isso é simbiosomo. Simbiosomo. Então temos aí o bacteróide. Esse bacteróide captando o N2 atemosférico, que é também chamado de dinitrogênio, e transformando esse nitrogênio gasoso em amônio, em um adubo, que é palpável. É amônio. Esse amônio, então, ele é liberado onde? É liberado aqui dentro dessa vesícula que se chama simbiosomo, né? Aqui dentro desse simbiosomo, né? Esse simbiosomo já é o quê? É uma organela celular, o que está dentro do citoplasma junto com as outras organelas, né? Libera esse amônio dentro do simbiosomo, né? E onde que esse amônio é liberado? No espaço simbiosomo. E do espaço simbiosomo esse amônio se difunde para o citoplasma vegetal, né? Lembrando que o citoplasma dessa célula aqui é essa região aqui, né? E a célula como um todo vegetal da qual eu estou falando é essa aqui. Então, esse nitrogênio vai aí num citoplasma vegetal e lá vai produzir aminoácidos, proteínas, o que faz com que a planta cresça mais, se torne mais verde e fique mais vigorosa e mais competitiva do que as outras plantas, e que produza mais frutos, né? Mais grãos, né? No caso da soja, vai produzir mais grão, né? Se torna mais produtiva. Tanto é que se planta aqui no Brasil, a soja sem precisar fazer adubação com sulfato da amônio, com a ureia, que são fertilizantes nitrogenados. Então, nós encerramos essa primeira etapa sobre a fixação biológica, que é a infecção, é a entrada do risóbio dentro da planta, nós encerramos essa etapa hoje. Se vocês gostaram desse assunto, deixem aí nos comentários, compartilhem o vídeo, e principalmente me digam se vocês querem mais assuntos envolvendo a fixação biológica de nitrogênio, né? Então, curtam o vídeo aí, compartilhem e nos vemos no próximo vídeo.